Eu tô brigado com o meu amor, não quero falar com ela A partir de hoje vou viver só pra mim Nesse dia agora eu vou pro bar Vou beber, vou comemorar Tô solteiro, mas sozinho eu não vou ficar Traga outra garrafa, seu garçom, que pior eu não fico Volte o milionário em José Rico e hoje eu vou beber Traga outra garrafa, seu garçom, toque a estrada da vida A vontade dividida, decida e sonhei com você Chega mais, João Carreiro Aô, vamos que vamos, caminhando no mesmo caminho Tamo junto, tentei carvalho e fatinho Nesse dia agora eu vou pro bar Vou beber, vou comemorar Tô solteiro, mas sozinho eu não vou ficar Traga outra garrafa, seu garçom, que pior eu não fico Toque o milionário em José Rico e hoje eu vou beber Traga outra garrafa, seu garçom, que pior eu não fico Toque o milionário em José Rico e hoje eu vou beber Traga outra garrafa, seu garçom, toque a estrada da vida A vontade dividida, decida e sonhei com você Ó os vizinhos bateu o pau aqui, aí bonito A vontade dividida, decida e sonhei com você